Cosplayer número 26, Juízes 26, João Eugênio, Esqueleto e Man! Surpresos? Hoje quem dará a lição de moral seria eu, Esqueleto, o mestre do mal! Aprendemos que não há nada melhor do que ser mal, rir de pessoas caindo, sentar em bancos reservados para velhos, e claro, espancaremos! Por isso todos vocês devem seguir a mim, Esqueleto, seu mestre! Todos digam, Esqueleto, Esqueleto, Esqueleto! As vezes meus poderes me impressionam, adeus seus tolos! E bem nada, é Esqueleto! Palma! Nosso amigo João! Nosso amigo João!